Isso, só 53 dias faltando pro Natal, ô Caco, o presente já chegou, viu? É na minha mão. Aqui ele chegou adiantado, que é a condição maravilhosa pra você ter a sua TechPix e IDV12, esse espetáculo que você tá vendo aí agora, com esse visor giratório que você pode filmar e fotografar de qualquer ângulo, com o visor sempre voltado pra você, com parcelinhas, atenção, de R$ 29,90 aí no boleto. Quer mais tranquilidade do que isso? Simples e fácil, total tranquilidade, você pode ligar agora de qualquer lugar do Brasil pro 0800-777-7000 e vai receber imediatamente aí na sua casa a sua TechPix, que é filmadora com áudio e tem a tecnologia da TV digital. Tudo isso que ele vai falar tá aqui dentro. E mais ainda, viu? Você tava pensando em comprar aqueles aparelhos caros e famosos que só tocam áudio e vídeo? A TechPix faz mais que isso e com vantagens. Também fotografa com 12 megapixels de resolução máxima, é muita qualidade, é webcam, gravador, câmera de segurança, pendrive, tem controle remoto, MP3, MP4, vai com fone pra você ouvir músicas. Tudo aqui dentro, hein? Agora, R$ 29,90, menos que R$ 1,00 por dia no boleto só pra quem ligar agora mesmo. E não perca tempo, o telefone do Papai Noel é 0800-777-7000, Gansaroli. E vamos continuando aqui com a nossa pirâmide premiada, você também pode participar. Telefone 014-41-8401-0424.